Vai, fora Ok pessoal, tranquilo né, gente tá aqui ó, acabando de tirar o leite das nossas vaquinhas Aqui ó, olha o tamborzinho aqui, o tamborzinho aí quase cheio Tem dia que dá mais um pouquinho, tem dia que dá menos E deixa eu falar um negócio pra vocês aqui No último vídeo que eu fiz dos queijos, teve gente que perguntou pra mim aí Muita gente, ficaram fazendo perguntas a respeito do porquê que o leite baixa quando chove Porque no vídeo eu comentei sobre a queda do leite, tinha começado a chuva e o preço baixou E tem vários comentários também, dizendo assim mesmo, quando começa a chover o leite começa a baixar E aí muita gente que não entende, que não tem muito conhecimento com a área Assim como eu também, tá gente, na época que eu cheguei aqui também não sabia o sentido disso Por que que o leite ia baixar devido a chuva O que que tinha a ver uma coisa com outra, tá E como meus vídeos, meus vídeos todos, né A intenção é passar conhecimento e principalmente pra aquelas pessoas que menos tem, tá Não é porque eu tenho mais conhecimento do que os outros É porque sempre existe alguém que não tem conhecimento sobre alguma coisa, tá Inclusive eu, tem um monte de coisa que eu aprendo somente com os comentários, tá Somente com os comentários do pessoal eu aprendo E aprender não quer dizer que eu sou obrigado a exercer e botar em prática, né Quando eu não boto em prática, talvez tem gente que fica querendo achar Que é porque eu não dei atenção, não dei valor às dicas e às opiniões Não, tá gente A gente aprende e deixa aqui na cabeça E um dia, se a gente precisar exercer, a gente exerce, tá Então, resumindo, entrando aqui na questão Por que que o leite baixa devido a chuva O que que tem a ver? Isso aqui, gente, ó Vou mostrar aqui pra vocês Quando tá seco, na época da seca, a pastagem toda, né Vai tá que nem aquele mato ali, ó Aquilo seco lá na frente, né Quando chove, a pastagem fica nesse sentido aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Dentro do curral pra você ver Aqui não tinha nada, já tem Tá Então, quando chove, acontece o que? Cria-se, cara É... Alimentação, né Aumenta a quantidade de alimentação pra o gado Então, divido a pastagem A quantidade de alimentação aumentou, tá O leite vai aumentar É isso que nós queremos dizer, né Vai aumentar a quantidade de leite Aí, baixa-se o preço Mas, aumentando a quantidade de leite Não era obrigado baixar o preço, cara Porque o preço do produto lá Do derivado deles lá no mercado Não baixa o preço Lá, mantém preço o tempo todo, cara Então, se lá não baixa Por que que o nosso leite vai baixar? E se baixa, mas eles não deixam Dispensam, né Eles querem todos Nunca fica dizendo assim, ó Tem muito leite Nós não sabemos nem se vai querer tudo Porque não tá precisando Isso não existe, gente Quanto mais se produz, né O leite ainda Nunca faltou Melhor, nunca sobrou Nunca foi demais, tá Choveu Tem pastagem? Tem Então, você não vai estar gastando dinheiro Com custo, né Com investimento E aí o leite Cai o preço Normalmente, né Na maioria das regiões Diminui A compra de ração Então, quando se está comprando ração Para dar para o gado Só compensa vender leite Se o preço estiver um pouquinho acima Senão, não compensa, cara É o sistema, cara O sistema No mundo inteiro Em relação a tudo, cara Que você possa imaginar Ele parece que é programado Eu não sei como Que seres humanos tiveram a ideia De programar as coisas, tá Para que fique difícil mesmo A população, né Dificulta a situação dele As coisas O salário Os cálculos São tudo calculadinho, cara Para você sobreviver Apenas sobreviver Você trabalha Você pega o dinheiro Paga o que deve Fica sem nada Trabalha Pega o dinheiro Paga o que deve Fica sem nada Um ou outro, né Que são super inteligentes Consegue, né Fazer um certo tipo de manobra Não sei Alguma coisa Assim na mente dele Consegue encaixar as coisas, né E progredir Mas é um ou outro, cara A maioria A maioria, tá É Logicamente que um pouco É porque não tem realmente Cabeças Mas, meu Mesmo o cara Tendo um pouco de cabeça Se não for muito inteligente Infelizmente Mas tem um outro sentido também É que Teoricamente Eu não sei muito bem Na prática De que Na época da seca O leite é mais concentrado Ele É mais concentrado Ele tem menos água Vamos dizer assim Então tem menos leite Mas ele tem mais concentração Então talvez também Seja por isso, né Que aí pode se pagar Um preço melhor Pois o leite é mais concentrado Começou a chover O leite tem mais água Tem muita água Devido a pastagem Tá muito verde Dá muito leite mais fino Digamos assim Menos concentrado Principalmente nós Que não trabalhamos com ração Gente Eu falei sobre a questão Da ração aí, tá Mas nós não Aqui na nossa região Então a gente não trabalha com ração Então independente de uma coisa Ou de outra, né Nós aqui é somente a pasto Pastagem boa É só a pasto Pastagem ruim É só a pasto Deu muito leite Nós estamos tirando Deu pouco leite Mas continua tirando Se der muito pouco Para de tirar Mais ninguém aqui Dá ração Para as vacas Até porque Não compensa O tipo de gado Daqui Que é um tipo de gado Não é Aquela tendência Muito Aperfeiçoada Para o leite Então se for dar ração Não compensa Não compensa A ração aqui Também é muito cara A ração aqui Chega a ser mais cara Do que o próprio leite Então não adianta E aquela ideia De um litro de leite Para três quilos Um litro de ração Para três quilos De leite Esquece que isso aí É uma teoria É uma teoria não É um mal entendimento Ainda vou trazer um vídeo Falando sobre isso Um quilo de ração Para três litros de leite É entendimento errado De quem está aí Trabalhando Dizer que um quilo de ração Aumenta três litros de leite Mas questão para outro vídeo Existe essa palavra Essas frases aí Essa fala Mas não é da forma Que estão entendendo Então o vídeo de hoje É só para isso mesmo Para mostrar Aqui a nossa vaquinha Fiz um vídeo Logo mais eu vou mostrar Tirando o leite De cada uma E fazendo uma pesagem Na balança E vamos mostrar aí A quantidade de leite Que dá cada uma delas Por dia Média dia E aí nós faz a conta Faz média mês A lactação completa Que é média de oito meses Enfim Dá até para fazer o cálculo De valores Em dinheiro Que é agora Se o leite continuar Do jeito que está No preço que está No momento Eu não sei se já baixou Já tem uns 15 dias de chuva Eu acho que já Se tiver de baixar Já deve ter baixado Se continuar do preço que está Gente 1,40 Estava 1,40 Compensa entregar o leite Cara Está ótimo Está ótimo Está ótimo Para você ter ideia Seis vaquinhas dessas daqui Vai me dar Mais de que mil reais Por mês Então quer dizer Se eu arrumar Mais 10 vaquinhas Eu vou tirar Quase 2 mil reais 1.800 Para 2 mil reais Por mês Então Uma pessoa com 10 vacas Da situação que nós cria Sem Custos Adicionais Nenhum Não está nenhum É a única coisa Que nós aplicamos Num gado desse aqui É um óleo de mosca Um purão nas costas É um Olha lá Um vermífago Quase nunca Porque normalmente Quando é vaca assim As pessoas não costumam Aplicar Nem muito vermífago Nessas coisas Porque elas estão sempre Ou de cria Ou está dando leite E não querem aplicar Então As vacas praticamente Não são mexidas Essa daqui eu apliquei Essa daqui tem poucos dias Que eu apliquei Depois que elas pariram Eu apliquei em todas elas Fiquei sem tirar ali Durante o tempo certo Da carência Do remédio Dois dias Três dias Oito dias Enfim Depende do Vermífago Que você estiver Aplicando Aí você vai deixar A carência Sem tirar o leite Depois você Continua tirando Então está aí Então para nós Que não tem Custos nenhum Compensa sim Entregar o leite Gente é bom demais Do preço que está Agora que nem estava O ano passado Que era setenta centavos Aí Ainda compensa também Sobrevive Muita gente aqui Sobrevive e ganha dinheiro Ainda com isso Vive bem na verdade Mas é É muito trabalheira Você ficar com trinta vacas Aí a terra Já tem que ter As trinta vacas Para poder compensar E aí acaba a terra Não suportando Se a terra for pequena Normalmente para criar As trinta vacas Você tem que ter Uns dez alqueiras Se não tiver Termina não dando conta Vai faltar pastagem Na época da chuva Tem Na época da seca Não tem E fica aquele negócio Mas está Está aí Está valendo Gente então Agilizando aqui Desmontando o negócio aqui E Vamos finalizando O vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês Agradeço a todos vocês Que acompanham o nosso canal Gostando do vídeo Deixa um joinha Inscreve-se no canal Ativa o sininho Para receber notificações Do próximo vídeo E até a próxima Deixa eu levar esse vídeo ali Falou gente Vai Vai Bora Bora Aproveitando gente Para mostrar aqui A poutrinha Vocês viram naquele dia Que ela caiu Se machucou Graças a Deus A perna dela Machucou a perna Chegou a fazer cortes Na perna Na mão Mas já cicatrizou Se você olhar direitinho Vai ver que tem Olha lá Olha a marca Está vendo a marca na mão dela Bem na onde Olha lá Dos dois lados O arano pegou certinho Olha só Olha só Como ficou O desenho Tanto na mão Tanto na mesma Na perna Mas no mesmo lado Olha lá Dá para ver também Olha lá Vou deixar ainda Não vou moldar ainda Com as moças Estou falando Mas já cicatrizou Já